Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, nós vamos conhecer o Beco do Batman em São Paulo. Gente, e é claro, né, que pra ir lá no Beco do Batman tirar várias fotos, olha só onde eu vim me produzir, aqui na Lika. Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Oi gente, a gente tá na metade do caminho já pro Beco do Batman, eu e minha prima, linda. E já já vou mostrar um monte de coisa que vai ter lá pra vocês e também, né, as nossas fotinhas. E já vou mostrar um monte de coisa que vai ter lá pra vocês. E já vou mostrar um monte de coisa que vai ter lá pra vocês. Gente, olha a lojinha vegana que eu achei aqui no Beco do Batman. Olha o logo deles aí pra vocês, a Sperana Doces. Faz o que? 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 Música Música Gente, aqui tem um lugar mais bonito que o outro Pra gente tirar foto A gente vai enlouquecer aqui Então eu tô tirando um monte de foto E mostrando aí pra vocês Música A gente vai encerrar por aqui Tomando um gin Que tá uma delícia Pra você que gostou desse vlog Dando rolê aqui por São Paulo Já deixa o like Já se inscreve no canal E bora voltar pra vida normal Tchau 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 Tchau